Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo para o canal. E hoje então eu vou trazer mais um quadro do que se pode comprar com um dia de salário, ou seja, os 30 euros. E lembrando que quem quiser saber como eu cheguei a esse valor dos 30 euros diários, diário de salário, assistam o vídeo Salário Real aqui em Portugal e vocês vão ver como eu cheguei a esse valor. Portanto, qualquer dúvida, assistam o vídeo que está lá tudo bem explicado. Se quiserem concordar ou discordar, discordem lá, mas pelo menos assistam o vídeo antes de falar qualquer coisa, tá pessoal? E não se esqueça também de clicar já no gostei para ajudar muito o canal. Hoje eu gravei um outro vídeo há pouco, estou gravando isso agora, estou muito rouco. Estou ainda aqui com uma gripe forte. Mas vamos lá então tentar, mas vamos lá então continuar com esse vídeo. E novamente eu vou fazer aqui no site do Continente Online, porque é assim, para mim é muito mais fácil fazer aqui por vários motivos. Um deles, a minha vergonha de fazer é mesmo na loja. Entretanto, o pessoal me demonstrou que gostou muito do último vídeo que eu fiz aqui. Até porque é muito mais fácil vocês verem como são as coisas, verem os preços com mais calma do que eu estar ali a filmar, é meio que escondido, todo mundo sabe, é proibido filmar dentro de supermercados ou qualquer estabelecimento, a não ser que tenha o consentimento. Então, por esse motivo, eu vou fazer mais vídeos nesse quadro, sempre utilizando o Continente Online. E outro motivo é que vocês também conseguem também ver isso em vossa casa, mesmo estando no Brasil, nas vossas casas, vocês conseguem fazer exatamente o que eu estou a fazer. Logo, juntando o útil e o agradável, eu vou continuar a fazer os vídeos usando o Continente Online. Pelo menos alguns que dê para fazer aqui, como é lógico, nem todos vão dar, ou nem todos têm no Continente. E em relação à escolha do Continente Online, é tão simples quanto isso, porque o supermercado que eu faço compras, é o Pingo Doce, que eu faço compras mensais, é o Pingo Doce, mas o Pingo Doce não tem nada online. E o Jumbo, como eu não faço lá compras, prefiro não fazer. Bom, o que o pessoal pediu e o que eu falei que ia fazer era talho e frutaria, hoje então eu vou fazer talho. Talho, já agora, talho é açougue no Brasil. É carne, pronto, vender carne. Então vamos aqui ver o que procura, vamos aqui escrever talho, pronto, acho que talho bovino, opa, não, quero tudo. Vamos procurar só talho mesmo, ver o que é que aqui aparece. Pronto, está aqui o carrinho a zero, vamos começar a ver o que há. Borrego, quartos inteiros. Borrego, é assim, eu vou tentar simular coisas que eu também compro no dia a dia. Borrego, por acaso, não é uma que eu compro. Pouco, costeletas, embalagem familiar. Olha, esse daqui, por exemplo, está com um descontozinho legal, portanto, o quilo sai a 2,65 euros. Olha, isso para fazer fritinho ou mesmo o grelhado é muito bom. Vamos lá colocar no carrito um quilinho. Já entrou? Não entrou? Ah, desculpem lá pessoal, já que fiz uma coisa errada. Eu vou aqui clicar esse, vou colocar no carrinho. Ok, ok. Portanto, não sei, ele me falou qualquer coisa e eu cliquei no ok. Olha, nem sei o que foi, 3,18. Deve ser porque o mínimo para isso é 3,18. Eu não li o que aconteceu, portanto, também não sei. Depois, coloca as pausas e lê o que eu coloquei lá no ok. Portanto, porco, lombinhos, no vácuo. Olha, também um lombinho é bom, mas já tem aqui porco. Vamos ver outra coisa. O rolo de carne, olha, o rolo de carne é uma coisa que eu gosto muito. Vou também colocar no carrinho. Será que se eu apertar aqui, vai me mandar para outra página também? Talvez eles sempre mandam para cá. Bom, não interessa. Então vamos lá. Vou comprar também uma unidade. Não sei se... pronto. Já ali colocou qualquer coisa. Vamos voltar. O que mais? Portanto, isso foi um rolinho. Ai, deixa eu descer por aqui, senão não fica bom. Portanto, borrego nacional inteiro. Eu não gosto muito de comer borrego. Então vamos aqui passar porco, lombinhos. Olha, mais um rolo de carne. Borrego nacional. Bom, eu estou a falar, não estou a falar preço, porque está aqui aparecendo. Vocês também conseguem ver lindamente os preços. Portanto, borrego nacional. Já agora, pronto. Borrego é um filhote de ovelha, tá pessoal? Portanto, é pronto. Um bebê de ovelha. Vamos assim falar. Novilho, picanha. Olha, Europa. Novilho. Eu vou explicar, nem sei se já devem saber, mas novilho é o bebê da vaquinha, ok? Portanto, quanto vocês verem novilho, é bifinho de picanha de bebê de vaca. Portanto, 8 euros a picanha. Picanha que é bom para fazer um churrasquinho também. Bovino entrecosto. Bovino bife de lombo. Os preços vão aparecendo e vocês vão vendo. O que é isso? Bovino bife vazio baixo para grelhar. Isso é o quê? Ah, isso é a unidade. Opa! Quase 30 euros o quilo. Pelo amor de Deus. Muito caro. Muito caro mesmo. Bovino de picanha. Wagyu skin pack. 10 euros. Não. 52 euros o quilo. Fogo. Olha, eu vou pular isso que isso daqui é tudo muito caro. Carne embalada é sempre mais cara. Deixa eu... Eu estou a descer rápido porque eu... Ai, não, é assim. Olha, já agora, há uma coisa que o coelho é vendido aqui em Portugal com cabeça. Você vai no talho, o coelho está mesmo com cabeça. Por que ele tem cabeça? Foi a explicação que eu ouvi, não sei se será verdadeira ou não. O coelho aqui é vendido com cabeça porque o coelho é muito parecido com um gato. E se não tiver a cabeça para provar, as pessoas podem comprar gato por coelho. Se é que vocês me entenderam. Portanto, vocês veem no talho, é uma coisa linda. Um monte de coelho estendido com a cabecinha. Olha, eu... Aqui está aparecendo muito... Mas vai... Depois vai aparecendo aqui normal. Então vamos descer. Frango, campo, coxas. Frango, perninha. Olha, perninhas de frango. Eu adoro umas perninhas no forno. É assim, eu não sei se vocês repararam. Eu vou também e compro certas carnes até um pouco mais baratas. Porque há certas coisas que, sinceramente, eu, por exemplo, adoro coxinha e acho muito barato. Doe 3 euros o quilo. E, às vezes, eu até compro em promoção. A 50% de desconto fica 1,50 o quilo. Mas, então, vamos lá aqui colocar... Eu até vou fazer assim... Ah, já fiz porcaria. Já fiz porcaria. Pronto. Vamos aqui, então, colocar no carrinho. Já está? Não está? Já está. E vamos fechar essa página. E, continuando. Peito de frango. Olha, o peitinho de frango também é muito bom. Asa de frango não me interessa. Porco, salsichas fresca. Salsicha seria o... Parecido com a nossa linguiça aí no Brasil. Mas, atenção. Parece a linguiça, mas não tem nada a ver com a linguiça. Mas, aqui, pronto. Aí, no Brasil, como salsicha, são só aquelas salsichas, não é? Bife de peru. Isso, assim, embalado é sempre mais caro, pessoal. Eu fiz aqui qualquer coisa. Eu vou voltar lá para cima. Deixa eu tentar aqui ver. Bom, eu depois fui ali e coloquei categorias frescos e continentes. Só para ver o que aparecia. E, assim, pelo menos, já me deu aqui mais algumas coisinhas. Portanto, o custodete a gente já colocou. Olha, bife do traseiro. Um bifinho também. Esse também é bom. Olha, está com desconto e tudo. Vamos, então, aqui, também, colocar no carrinho. Eu não sou muito bom para carne. Eu não sei dizer o que é carne de primeira, carne de segunda. Nem sequer nomes de carne. Nem no Brasil, nem lembro nada. Portanto, eu vou aqui vendo e colocando. Como eu falei, eu também estou a colocar mais o que eu costumo comprar para mim. Que eu uso na minha casa. Vamos aqui ver. Ah, está aqui o bifinho. Vamos colocar seis unidades. Ok. Portanto, já está 17 euros. Isso já posso fechar. O que mais? Bife de lomba. A gente já colocou. Olha, espetadas. Eu gosto muito de espetadas. Eu prefiro até de peru. Mas, também, como eu não vou aqui achar quase certeza, vamos colocar mesmo dessas. O que mais? Porco, cachaço. Isso também é bom. Aqui em Portugal, come-se muita carne de porco. Também, assim, pronto. Come-se muito peixe. Come-se muita carne bovina. Mesmo carnes brancas, tipo peru, frango. Mas, come-se mesmo muito, muito porco aqui. Lá em casa, eu até tento evitar. Mas, principalmente, para quem quer comprar carne barata, vai mais para o porco. Que sai bem mais... Pronto. Porco são as carnes mais baratas que tem. Portanto, não coloquei ainda. Vamos aqui colocar as espetadas de porco. E já vamos em 23 euros. Portanto, olha, uma carne picada. Não me excede mistura. Mistura, eu não gosto. Olha, bovino cruzeiro. Essa carne aqui é boa para cozer. Principalmente para quem ficou mandioca. Hum, fica mesmo boa. Vou aqui colocar também. Eu acho que temos o quê? 23? Vai para quanto? 28 euros. Mais uma coisinha qualquer. Não, não aqui. Olha, eu vou até colocar... Não, vamos voltar então. Pelo menos para chegar perto dos 30 euros, falta 2 euritos. Vamos aqui gastar assim mais qualquer coisa. Olha, mamia. Mamia, por acaso, é muito bom para fazer bifinhos grelhados e tudo. Mamia é muito boa. Mas se eu colocar esse valor, vai... Vai ultrapassar os 30 euros. Pronto, temos que escolher aqui agora uma coisa assim mais baratuxa. Isso é o quê? Costeleta eu também já pedi. Olha, estava acabado. Já estava. Vamos só aqui voltar um pouco. Para eu ver assim uma coisa qualquer que não seja muito cara. só para fazer... Olha, vamos colocar carne picada. Pode ser para fazer os... Também é de porco. Isso está... Olha, eu queria... Eu lá em casa quase não compro nada de porco. Aqui eu coloquei um monte de coisa de porco, mas pronto. Mas olha, só para ter então noção. Vamos aqui ver comprar. Já chegamos ao valor dos 30 euros de 34 centimos. Até passou a 30 centimos. Com 30 euros, um dia de trabalho, o que é que eu consegui comprar? Costeletas de porco, 1,2 kg. Aproximados, né? 1,2 kg. Rolo de carne, porco, 900 gramas. Frango, perninhas. Humoridade... Ah, é só isso. Olha, se eu soubesse, eu tinha até colocado aqui mais. Portanto, meio quilo. Meio quilo só de frango. Por acaso, foi muito pouquinho. Eu nem tinha reparado que era assim tão pouco. Bife do traseiro. Portanto, 180 gramas só. Ah, mas são 6 unidades de embalagens. Olha, eu já nem sei. Peraí, agora eu estou confuso. 6 euros e 35. Ah, ok, ok. Pronto, foram 6. Ah, e a perninha de frango também está aqui. Foram 2 unidades. Ok. Portanto, foi 1 kg. Aqui, eles não falam bem, mas também deve estar por aí o quê? Talvez 1 kg quase de bifinhos. Espetadas de porco, 750 gramas. Carne para gozeia de bovino, nesse caso, não é? 1 kg quase. E porco preparado, carne picada. 400 gramas, 2 euros e 30. Portanto, está aí, pessoal. Olha, foi isso. As nossas compras com 30 euros aqui no talho. Expliquei assim também mais algumas coisas, mas também como eu falei, carne não é assim muito melhor. Eu sei comer, mas não sei diferenciá-las. Portanto, olha aí. Espero que tenha gostado, pessoal. Já agora, não se esqueça de comentar, fazer até mesmo uma comparaçãozinha entre aí no Brasil e aqui, nível de preço, se está caro, se está barato, que é também para a gente ter uma noção melhor. E também, não é uma promessa, mas vou tentar fazer um dia que eu comprar só carnes ou muita carne, fazer um vídeo desse sentido, mas mostrando o que eu comprei. Bom, pessoal, muito obrigado por tudo e tchau, até para a semana.